Pois é, a verdade é que com a queda de Léo Condé, demitido do Vitória, cai por terra duas expectativas que eu tinha muito fortes esse ano no futebol brasileiro, que era com relação a técnicos jovens e promissores. A gente até trocou uma ideia sobre isso com o PVC no podcast que rolou aqui ontem, é um papo que eu pretendo também trocar com o Leonardo Bertozzi e Rafa Oliveira, que estarão aqui daqui a pouquinho, e que logo também tem cortes sobre isso, vai sair ainda hoje no papo com o PVC, você que prefere ver através dos cortes. E o PVC fala uma coisa que me chamou a atenção e por isso resolvi gravar esse vídeo. É importante dizer que quando a gente conversou, o Léo Condé ainda não havia sido demitido, mas eu já havia chamado a atenção para essa possibilidade na pergunta que eu fiz para ele. Ano passado, gente, a gente teve dois técnicos jovens despontaram, fizeram bons trabalhos. Um deles foi o Carpini, que foi finalista com o Água Santa, que é um time sem divisão no estado de São Paulo e mesmo assim conseguiu ser finalista. Rolou numa obra aqui atrás, eu não sei se está atrapalhando tanto assim o áudio, tá? Mas espero que não, depois eu vou conferir antes de postar. E depois do Água Santa, ele foi contratado para substituir o Pintado lá no Juventude. O Juventude estava na zona do rebaixamento da Série B e ele conseguiu ser vice-campeão. Ele teve uma remontada incrível com o Juventude e ele que já havia feito um bom trabalho antes também no Guarani. É muito querido pelos torcedores do Guarani. Então, o técnico que despontava, tanto que o Santos foi procurá-lo. Ali eu coloquei um pezinho atrás com relação à personalidade do Carpini, que eu acho que é uma coisa, independentemente dos conceitos de futebol, né? Isso me parece que ele tem, mas ali eu já vi certa preocupação. Quando o cara diz assim, eu não quero ir para o Santos, depois de praticamente tudo acertado, por conta de medo do Elano, sabe? Do presunto que lá está, o Marcelo Fernandes. Ah, não, os caras aqui são macaco velho, vão me colocar numa situação difícil. Sabe, e depois quando ele chega também no São Paulo dizendo que gostaria que o Muricy fosse o seu Tele Santana, vamos combinar, o Muricy já está mais ultrapassado que andar para frente. Essa é a verdade, assim, o Muricy é um puta de um cara, mas o Muricy hoje, o que o Muricy tem de conhecimento para passar em termos técnicos para um técnico jovem? O Muricy hoje, em termos de conhecimento tático, é um técnico absolutamente ultrapassado, por isso que ele mudou também o seu lugar no futebol, né? Uns vão dizer não, mas é questão de saúde, etc e tal, eu acho que não dá mais. Eu acho que se ele tivesse toda a saúde do mundo, ele não conseguiria mais. É um técnico da década passada, como é o Luxemburgo, por exemplo, entendeu? Então, ali eu já vi que, assim, faltava personalidade. O cara não agarrou a chance, não chegou, por exemplo, como o Zubeldia está chegando no São Paulo agora, com a faca nos dentes e fazendo acontecer com personalidade. Independentemente de conhecimento técnico, tático, eu vou chegar lá. Mas essas duas coisas me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, com relação ao Carpinha. Falta de personalidade dele e eu acho que é algo que ele precisa corrigir se ele quiser ter algum sucesso na vida profissional dele. O outro espectro, o outro cara que teve um trabalho muito interessante ano passado, que foi campeão da Série B, jogando o futebol mais bonito da Série B, para frente, o Carpinha, apesar da remontada na juventude, ele apresentou um futebol absolutamente pragmático, de ligação direta. Eu já tinha até alertado para os São Paulinos, antes do Carpinha chegar, que esse era o jogo e que mudaria muito o que o São Paulo estava fazendo ao longo dos últimos quatro anos, com trabalhos do Rogério, do Crespo, do Diniz e também do Dorival, que eram técnicos que gostavam da bola. O Carpinha nunca foi esse cara de gostar tanto da bola. Sempre foi um cara de um jogo muito direto. Eu já dizia a eles que era um estilo que poderia dar certo, mas que não agradaria tantos. Já o Leocondé não gostava da bola. Se você pegar as médias de posse de bola, inclusive dos jogos entre os dois times Vitória e Juventude, você vê que quem ficou com a bola foi o Leocondé. O Leocondé, apesar de ter tido um time muito mais competitivo desde o começo, ter pego o time desde o começo do campeonato, jogou um futebol mais agradável na Série B. E subiu com muita propriedade, campeão da Série B. E aí o Leocondé, também depois de ter feito trabalhos muito legais antes, o Leocondé quase sobe com o Sampaio Correia, por exemplo, que ficou em quinto naquele campeonato que a gente teve os quatro grandes subindo para a primeira divisão. Ele passou na rabeira de poder subir. Então é um cara que já vinha fazendo bons trabalhos, foi vice-campeão mineiro roubado na final, quando ele terminou a Caldense. É um cara que já fez ótimo trabalho aqui em São Paulo, no Novo Horizontino. Subiu, inclusive, o Novo Horizontino de divisão nacional. Subiu da C para B. Pouca gente se lembra disso. É um cara que vinha sempre fazendo bons trabalhos. E aí ele finalmente teria a chance de fazer um bom trabalho numa Série A de Campeonato Brasileiro. E o Vitória começou bem o ano. O Vitória ganhou o Campeonato Estadual em cima do Bahia do Rogério, que é um dos principais times que está na ponta do Campeonato Brasileiro. E um Bahia já com muito investimento. Ele ganhou em dois jogos as finais do Campeonato Baiano em cima do Rogério. Isso aumentou a expectativa com relação à participação do Vitória no Campeonato Brasileiro. Mas aí a gente cai numa outra questão, que é independentemente do trabalho técnico tático, você vê a força do time, você vê o elenco do time. E o elenco do Vitória é absolutamente horroroso, é ridículo, é fraquíssimo. E eu não tenho as informações, eu não vivo no convívio ali do Vitória, dos bastidores do Vitória, para saber até que ponto o Léo Condé teve participação ou não na montagem desse elenco para 2024. E aí assim, gente, se ele teve participação, se esse elenco foi o elenco que ele quis, ele pediu essas peças, ele insistiu em outras que deram certo na Série B, mas que não tinham nível para a Série A, também é culpa dele. E eu não estou aqui para eximir o Léo Condé de absolutamente nada. O trabalho dele no início do Campeonato Brasileiro foi muito fraco. Com o material que ele tinha em mãos ou não, foi muito fraco. E o ponto que eu quero tratar aqui é de que eu via nesses dois caras, eu colocava muito mais esperança do que provavelmente convicção, porque quem são os bons técnicos brasileiros que despontaram ao longo dos últimos anos? Quem são os caras que despontaram? Eu, de fato, não conheço, não sei quem são. Então eu colocava muita expectativa em cima desses dois nomes, porque o Brasil não lança bons técnicos de futebol há muito tempo. Há muito tempo. Conversei com o PVC aqui, a gente perguntou quem são os caras que você acha bons, que estão aí, que você gosta do trabalho. Ele citou Roger Machado e Eduardo Batista. Ora, se em tantos técnicos brasileiros, os mais jovens que ele gosta são o Roger Machado e o Eduardo Batista, que eu nem acho que são horríveis mesmo. Olha o buraco que a gente se enfiou. E a gente também fala sobre isso, sobre como intelectualmente, conceitualmente, educacionalmente, teoricamente, os técnicos brasileiros estão absolutamente defasados com relação a técnicos argentinos, a técnicos sul-americanos de todos os níveis. Porque em termos educacionais, o Brasil, hoje, é um país raso. Um país que oferece muito pouco. E o técnico é a ponta do iceberg. Numa profissão que você precisa de conhecimento de várias áreas, precisa se aprofundar muito, você vê esse tipo de problema. Então isso nos mostra que a gente está realmente no fundo do poço. O Zubel Dias chega no São Paulo e faz uma revolução em cinco jogos. Utiliza o elenco inteiro, várias formas diferentes de jogar. E o time em cinco, seis jogos está invicto. Contra bons adversários, saindo de situações difíceis. Pegou um Palmeiras, por exemplo. Pegou um Fluminense, que está muito mal no campeonato, mas ganhou de virada, saiu perdendo. Claro, com contribuição do Fábio, a gente viu tudo tal. Mas assim, o São Paulo está jogando bem. Mudou o jeito de jogar em pouquíssimo tempo. O Carilli, quando ele dá entrevista lá no Santos, e assim, eu já disse aqui que o trabalho do Carilli me surpreende em termos de competitividade no Santos, porque o Santos precisa esse ano. Eu não contrataria o Carilli, vocês sabem muito bem disso. E eu não contrataria o Carilli por questões muito básicas. Não é só porque ele tem esse estigma de retranqueiro e de que, ai não, o Santos tem que jogar para frente. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A questão é que o Carilli é um técnico muito simplório. O Carilli joga no 4-2-3-1 do primeiro jogo ao último. Todo mundo sabe como o Santos vai jogar. Eu vi o Sormani falando sobre isso no programa da placar. Ele está com total coberta de razão. Todo mundo sabe como o Santos vai jogar. Vai sair uma peça ou outra, mas taticamente o Santos não vai mudar. E quando você questiona o Carilli sobre isso, ele diz que o time está acostumado a jogar desse jeito, que ele acha que você transformar um sistema ali, pode mexer com a cabeça do jogador e ele se atrapalhar. O conceito do futebol do Carilli é muito simplório. Não vai até a página 2. Ou seja, um técnico que seja capaz de travar as valências do Santos individualmente, táticas, ele já tem meio caminho andado para poder ganhar do Santos. A questão é que num universo de Série B, a gente está falando de um nível de competitividade muito mais baixo. E o Santos, tecnicamente, é superior. Então o Santos não precisa aprontar grandes revoluções táticas para ganhar na Série B. Ele vai subir, deve subir com o pé nas costas, é isso que a gente espera, mesmo perdendo o último jogo. Porque tecnicamente o time é muito superior aos rivais, inclusive na folha salarial. O Santos tem uma folha salarial de 11 milhões de reais. a segunda maior folha salarial, se não me engano, é 3 milhões. A gente está falando de uma diferença de três vezes para a segunda maior folha. É uma diferença cabal. É muito grande a diferença de investimento. O Flamengo, que arrecada muito mais que os outros e investe muito mais que os outros, não tem uma diferença tão grande para o segundo colocado na Série A como o Santos tem uma diferença para a Série B do segundo colocado. Então é obrigação. O Santos tem mais obrigação na Série B do que o Flamengo na Série A. muito mais. E você vê esse tipo de explicação tática, técnica. Não quero mudar, não quero fazer uma linha de três porque eu acho que o jogador pode se atrapalhar. Enquanto o Abel um dia faz linha de quatro, outro dia faz linha de três, um dia faz linha de cinco no ataque, outro dia faz linha de três no ataque, outro dia ocupa o meio, outro dia faz marcação pressão, outro dia marca atrás da linha da bola, um dia faz marcação individual sem sobra, se inspirando em caras europeus, como ele é, em jeitos de fazer, até próprio Bielsa que não é europeu, é argentino, outro dia não, ele marca por zona e o elenco do Palmeiras obedece a tudo isso. Você tem um time que tem tempo para treinar hoje com competições que só joga a Série B ao Santos. Ficou aí vários dias sem jogar para pegar o Amazonas e não apresenta taticamente nada novo. Então são essas questões que me mostram que técnicos brasileiros estão absolutamente ultrapassados. Isso significa que quando jogar o ano que vem o Santos subindo para a primeira divisão jogar Carilli versus o Zubeldia que o Zubeldia vai ganhar fácil? Não, porque o jogo tem várias nuances. Várias nuances. O Carilli poderia ter ganhado do Abel na final do Campeonato Paulista se não fosse erros individuais de jogadores do Santos. O João Paulo, o Felipe Jonathan, o Reiner. Se não fosse os erros individuais cometidos por esses jogadores o Santos poderia ter empatado aquela partida ou até aproveitado uma das quatro chances que teve e ter vencido o Campeonato Paulista. Isso significaria que o Carilli é melhor que o Abel longe disso porque a gente está acostumado a olhar exclusivamente para o resultado. Mas o fato é quando você olha para o treinador brasileiro são poucos os que estão se propondo a fazer coisas diferentes. O Rogério talvez seja um desses caras. Numa outra ponta o Diniz também. É que eu particularmente não acredito no jeito Diniz. Não acredito no jeito Diniz jogar futebol. Taticamente eu não acredito. Ah, mas foi campeão de Libertadores. Continuo não acreditando. E acho que ele vai ter sérias dificuldades porque agora o Sarrafo subiu. Ele é um técnico campeão de Libertadores. Ele não vai poder entregar trabalhos médios, medíocres como ele entregava antes. Será que o Diniz termina o ano no Fluminense? Eu tenho seríssimas dúvidas com relação a isso. Se continuar lá embaixo na zona do rebaixamento os caras vão manter? Acho muito pouco provável independentemente do título da Libertadores. Então, até porque também vão receber um puta de um jogador o Thiago Silva e o Sarrafo do Fluminense em termos de expectativa vai aumentar. Vai aumentar. o fracasso desses dois técnicos Carpino e Leo Condé nos mostra que a gente está no fundo do poço com relação a técnicos. E aí quando a gente ouve e a gente recebe muitos técnicos brasileiros dizendo aqui que eles têm o mesmo potencial que eles são alvo de preconceito e tralá tralá não é o que a gente vê e não é só o que a gente vê em termos de resultado porque teve muito técnico estrangeiro que fracassou aqui no Brasil. O meu time mesmo teve vários depois do Sampaoli que fracassaram Jesualdo Ferreira aí teve Ariel Olan aí teve Bustos três trabalhos fraquíssimos. Acho que do Ariel Olan merecia ter continuado a gente poderia ter visto coisas interessantes ali. Mas o que o Ariel Olan fez depois que saiu do Santos? O que o Jesualdo fez depois que saiu do Santos? O que o Bustos fez? O Bustos caiu com a América o Bustos voltou para o Barcelona de Guayaquil e foi demitido. O que esses caras fizeram? Então foram apostas erradas técnicos ruins você vai ter em todos os países. Agora a chance de você trazer um bom técnico um técnico com teoria de fato que venha entendendo o jogo que tem a cultura do jogo vindo lá de fora é muito maior do que um técnico brasileiro. Não há hoje um técnico brasileiro que eu olhe e me empolgue. Não há hoje. Tirando o Dorival Júnior que está na seleção brasileira e o próprio Tite que eu acho que assim seis anos fora da rotina de clube está sofrendo. Não sei o que será do futuro do Tite mas acho que ele tem teoria para fazer mais do que ele está fazendo e não em termos só de resultados mas em termos do Flamengo jogar mais do que tem jogado jogar melhor. Então assim a gente vive de fato um drama um drama que tem muito a ver com a questão educacional do nosso país. Mas quero saber o que vocês pensam. Comentem aí a gente vai se falando grande abraço e até a próxima.